Nananá Uma noite de estrelas Saímos pra passear Tinha mãos dadas namoradas Com a vontade e um desejo Passamos pelo ar Era tudo tão bonito Uma força de nós dois Construímos nosso unir Sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar O meu sonho mais bonito de encontrar Você no meu pensamento Pagar O meu sonho de amor não agarrar Foi um dia tão trissonho Quando você me deixou Nossas lágrimas nos olhos Nos diziam todo o tempo Nada se acabou Nada se acabou Você no meu pensamento Pagar Pro meu sonho de amor não acabar Cadê o meu? Nananá 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 Chora, 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 ch E em cima vai Na 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 Chama aí Tá bonito Tá bonito Na 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 Se vence no estúdio do amor tomada Foi um momento decisivo em viver de você E sem querer me veio mais lágrimas Irmão Cornel Como novela O nosso amor chegou ao fim Como uma cena de novela Que eu vi na perfeita Tantas imagens Cada cena de amor eu decorei Gortei no peito Só amei você Foi contagem e agressiva Pra o fim da nossa história Te amou Oh, 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 oh Em teu valor de paixão Só que não tem volta Como a chuva que parou Como o vento que soprou Foi assim que eu decorei o texto da ilusão E eu sofri por esse amor Silêncio no estúdio do amor tomada Foi um momento decisivo em viver de você E sem querer me veio mais lágrimas Silêncio no estúdio do amor tomada Foi o último capítulo pra nós dois Nada restou daquele nosso amor Silêncio no estúdio do amor tomada Foi um momento decisivo em viver de você E sem querer me veio mais lágrimas Silêncio no estúdio do amor tomada Foi o último capítulo pra nós dois Nada restou daquele nosso amor Só minhas lágrimas Foi vontade de regressar e dobrar o fim da nossa história De amor, de amor, de amor Em teu valor de paixão Só que não tem volta Como a chuva que parou Como o vento que soprou Foi assim que eu decorei o texto da ilusão Eu sofri por esse amor Silêncio no estúdio do amor tomada Silêncio no estúdio do amor tomada Silêncio no estúdio do amor tomada Foi um momento decisivo em viver de você E sem querer me veio mais lágrimas E sem querer me veio mais lágrimas Silêncio no estúdio do amor tomada Foi o último capítulo pra nós dois Nada restou daquele nosso amor Silêncio no estúdio do amor tomada Silêncio no estúdio do amor tomada E sem querer me veio mais lágrimas Silêncio no estúdio do amor tomada Silêncio no estúdio do amor tomada Nada restou daquele nosso amor Só minhas lágrimas O nosso amor foi lindo como o de novela Aprecie bem atenção ao espetáculo do meu coração Pra se apaixonar Irmão com fé E você não vou ter um coração apaixonado Eu não consigo mais tirar você do pensamento O brincadeiro tá formando um espetáculo pra te amar Eu já não sei viver sem o teu amor Por você eu faço tudo pra te ver feliz Sou seu palhaço, sou malabarista, sou mágico, sou matô As palmas são seu prazer Dou um show só pra você Represento no palco uma história de amor feita só pra mim e você Precie bem atenção ao espetáculo do meu coração O público é você Como vai minha pena ser sua paixão Precie bem atenção ao espetáculo do meu coração O público é você Como vai minha pena ser sua paixão O nosso amor virou um espetáculo do meu coração Tinha um coração apaixonado O nosso amor virou um espetáculo Tinha um coração apaixonado Um show de amor pra você Um show de amor pra você Um show de amor pra você Pra você eu faço tudo pra te ver feliz Sou seu palhaço, sou malabarista, sou mágico, sou ator As palmas são seu prazer Dou um show só pra você Represento no palco uma história de amor feita só pra mim e você Precie bem atenção ao espetáculo do meu coração O público é você Como vai minha pena ser sua paixão Recebe bem atenção ao espetáculo do meu coração O público é você Como vai minha pena ser sua paixão O nosso amor virou um espetáculo do meu coração De um coração apaixonado O nosso amor virou um espetáculo do meu coração De um coração apaixonado No campo da vida eu só quero, só amo você Pra você faço o meu show Respetar todo o amor E não comer Ouvir dizer que você ainda pensa em mim Tudo acabou, o tempo passou E eu não esqueci aqueles momentos Momentos que vivemos Eu e você, um amor tão lindo Que jamais poderia ter Penso em você em todo momento Quando ouço o som de uma canção Que tem a ver com nossas vidas Isso tem de haver uma explicação A desistir Alguma solução Para nós dois Pra refletirmos A força do amor Que existe em nós E eu fico só Pensando Só com você Sonhando Viajando em tantas emoções Só pra conseguir teu coração Outra vez Diga que me adora Volta pra mim Não demora Tudo fácil Só pra ter você Vem de praça Pra junto de mim Pra junto de mim Penso em você Todo momento Quando ouço o som de uma canção Que tem a ver com nossas vidas Isso tem de haver uma explicação A desistir Alguma solução Para nós dois Pra refletirmos A força do amor Que existe em nós E eu fico só Pensando Só com você Sonhando Viajando em tantas emoções Só pra conseguir teu coração Outra vez Diga que me adora Volta pra mim Não demora Tudo fácil Só pra ter você Vem de praça Pra junto de mim E eu fico só Pensando Só com você Sonhando Viajando em tantas emoções Só pra conseguir teu coração Diga que me adora Volta pra mim Não demora Tudo fácil Só pra ter você Vem de praça Pra junto de mim Pra junto de mim Vem viver viagens e emoções A junto de mim Viagens e emoções Viagens e emoções Vem viver 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 viagens e emoções